E eu fui numa palestra que o rapaz disse O homem, ele é aquilo que ele determina ser Você que tá me assistindo agora Quem sabe você determinou com as suas palavras Se você é uma pessoa fracassada Se é uma pessoa deprimente Se é uma pessoa que não vai ter sucesso Deixa eu te dar um conselho pra você levar pro resto da sua vida A sua boca, ela tem o poder de te abençoar ou amaldiçoar Então comece a proclamar palavras positivas Palavras que vai mudar a sua mentalidade Mudar o seu dia a dia Mas Vieira, mas as pessoas falam pra mim Que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar Que eu não vou ter resultado Deixa eu te dar outro conselho As pessoas podem falar o que for de você Mas você tem que se apegar no que a Bíblia diz A Bíblia diz que você é mais do que vencedor A Bíblia diz que você não nasceu pra ser cauda Mas sim, nasceu pra ser cabeça Então eu tenho certeza Que quando você determinar Mudar de vida Tudo vai começar a fluir E essas pessoas que falaram que você não vai chegar Fica tranquilo O seu resultado falará por si só Já falaram pra mim que eu não iria chegar Já falaram pra mim que eu não iria conseguir Mas o tempo se passou E com o resultado Eu mostrei pra elas que eu estava certo na minha visão Que eu estava certo na minha convicção Tenho certeza que isso vai acontecer com você também Então pega esse vídeo aqui Cara, eu não sei se você tá chorando nesse exato momento Mas enxuga suas lágrimas Porque eu tenho certeza Sua vida vai mudar Quando você determinar a mudança E quando isso acontecer Todo momento de tristeza Vai ser recompensado Como o vento de anegra Pega essa mensagem aqui Compartilha com quem você ama Que eu tenho certeza Que vai fazer muito sentido Pra sua vida E pra vida dela Beleza? Tamo junto Valeu